com o Sarin foi quase também ali, né? Deu tudo certo uma hora, ele joga muito posicional ali, é difícil jogar com ele e conseguir manter o nível até o final, né? Que é o difícil Lembra de um torneio fechado em Guarapá de 2006? Vocês jogaram uma simultânea na rua? Lembro, claro Lembro sim, André Foi legal essa simultânea, né? Porque era assim, a gente começou a fazer, era a seis mãos, né? Era a simultânea, era eu, o Firo e o Everaldo Aí eu lembrava que o Mequinho jogou também uma hora, então imagina só, gente, a gente tava jogando contra, sei lá, umas 10 15 pessoas, só que não era a simultânea normal, eu fazia um lance, o Firo fazia outro e o Everaldo fazia outro É, como é que era a ordem? É, acho que assim, o Everaldo fazia um lance tranquilinho, sólido, eu fazia um lance um pouco mais arriscado O Firo ia lá e chutava o balde, assim, né? E aí quando o Viano Everaldo, ele voltava a peça que o Firo foi pra frente E a gente não conseguia fazer nada direito, né? Porque todo mundo discordava dos lances, né? Lembro que o Firo botou um cavalo pra frente, um bicho pra frente, assim Aí quando o Jogo na Viano Everaldo, ele voltou na paz, assim, eu joguei um lance meio termo O Firo foi pra frente de novo Tava assim, não tava acontecendo nada nas partidas E aí O Mequinho apareceu uma hora, ó O Mequinho tava jogando torneio Tava tendo um torneio, né? Olá, Mequinho, Inho, boa noite Vou ver no Whats aqui, pra ele Tava tendo um torneio Daí o Mequinho apareceu também Só que o Mequinho falou pra tirar umas fotos, né? Até parece que ele ia ficar de pé jogando, né? Três horas que nem a gente ali O Everaldo já não tava muito afim de... Mas ele ia, claro, né? Mas o Firo tava se divertindo ali, né? Rindo, sei lá, né? O Everaldo tava ali E o Mequinho nunca queria ficar andando, né? Mil horas e jogando, vendo as baixarias Aí o Mequinho chegou, deu duas voltas Ele se recusou a continuar uma hora Porque a gente tava barbarizando, né? Sacrificando peça Estourando rei, né? Não tava jogando pra perder, claro Mas tava jogando arriscado, né? Sei lá, diferente Pra dar mais jogo, não sei, né? O Mequinho fez dois lances e recusou Ele foi embora depois, assim Ele se recusou a jogar Porque ele tem medo de perder, né? Daí ele não queria perder Porque senão ia falar que ele perdeu também, né? Ele pegou, jogou e vazou, assim Fez dois lances e se recusou a jogar Em 2006, isso Ele só jogou É, foi só aparecer na reportagem, né? É, não, ele não ia ficar ali muito tempo É, porque ele Mesmo em simultâneo Ele não Ele não gosta de perder Ninguém gosta, né? Mas assim Eu não tô nem aí, né? Simultânea se eu perco Se eu ganho, sei lá Eu quero tentar jogar bem Eu nunca vou jogar pra entregar Claro, nunca Mas joga pra Sky E às vezes a posição fica interessante Você Pensa, né? Se der errado, deu, né? Ele jogou a partida inteira? Naquele dia, André Não, mas não foi nessa turma, não Ele foi Fez dois, três lances e vazou Pode ser que tenha Simultânea dele sozinho Outro dia Essa simultânea De três, quatro pessoas Então foi outro dia Esse dia era eu O filho O Everaldo E o Mequinha apareceu Ele em algum momento Valeu, cadeias Obrigado pelo Prime Valeu, Lucas Faraz Pelos cinco meses Foi só comigo Pra aparecer na reportagem Obrigado pelo Prime